E aí galera, beleza? Eu com vocês, aqui é a Kayser John, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série de Survival aqui no MCP ou Windows 10 Como vocês preferirem, e hoje estou aqui na companhia do Maninha Fala aí galera, beleza? Vem aqui e estou de volta Eu não aconchego, trazei Galera, hoje nós vamos fazer o lugar pra estar organizando todos os itens, né Manny? É isso aí, vai ficar muito, muito, muito massa Eu já estava conversando aqui antes, tendo ideias muito, muito mirabolantes Mirabolantes, umas coisas bem loucas que eu nunca fiz aqui no MCP E o Manny deu uma ideia e eu acho que vai ficar bem legal Mas antes galera, eu já queria pedir o seu apoio Deixando aquele likezão maroto se você gosta da série que é muito importante Se inscreva no canal, marque o sininho e também no canal do Manny que vai estar aqui na descrição, beleza? E agora, vamos lá, vamos Manny Mãos à obra, ou quer dizer, paz na terra Paz na terra, mano, ficou tipo 2 centímetros Seguinte, a gente vai fazer aquela parte subterrânea, né, da sala de baús Vamos fazer a primeira parte dos baús, aí depois a gente faz aquela construção lá em cima Que é, né, construção, né, é onde a gente vai organizar outro negócio depois É, tá, beleza Seguinte, então, segue aqui, segue aqui Eu já tenho todos os itens e que tal Eu vou te mostrar aqui, mais ou menos, onde pra você ir colocar as escadas de pedregulho, tá? Tenho, tenho 10 terras aqui, mas eu acho que tem um baú ali dentro que tá lotado de terra Tá, tá, ótimo, pra gente ir colocando essas partes aqui por baixo, ó Ah, tá, aqui assim, tipo Ah, aqui também, peraí, deixa eu mostrar pra você Essa parte aqui, ó Aqui, ó Ah, sim Tipo, do lado, ó Pra formar, tipo, uma... como eu posso dizer... Tipo, como se fosse o suporte da escada É, também Porque daí depois vai nesse programa aqui, daí a gente pode colocar umas flores e tal Vai ficar bem bonito lá na escada, entendeu? Ah, entendi, entendi Vai ficar da hora Nossa, eu vim agora, eu tenho que anoitecer É, eu vou ter que dormir já Ah, já vou aproveitar Eu já comecei a trabalhar, eu vou ter que parar e dormir já Oh, vida difícil, viu? Eu tenho que tingir minha cama de azul Eu não gosto de cama branca, eu gosto de cama azul Peraí, já vou tingir agora Ah, então já tingi aí, então Ó, eu lembro que teve um desses baús aqui Que eu coloquei bastante terra Eu acho que foi lá no meu conda-roco Eu já ia falar Nossa, eu nem mudei de versão, mas ele tem sumido de novo Nossa, nem fala coisa dessa Tá, desse lado aqui Ó, já tá feito, já Ah, eu fiz, desculpa Não tem problema, não A gente puxa como? Ah, não, peraí, eu acho que eu vou ter que desfazer aqui Por quê? Um degrau mais pra cima Porque tem que ter aquela partezinha Pra gente entrar na parte subterrânea, entendeu? Ah, verdade É, tem que ter tipo, eu vou fazer no pedregulho também Deixa eu pegar aqui já Vai ficar onde aqui? Vai ficar mais ou menos esse lugar aqui, não é? É É, mais ou menos aí Ótimo A gente vai limpar aqui Ah, você quer fazer tipo, muito, muito grande Ou você acha que tipo, pequeno fica bom? Não, pequeno fica bom, não precisa ser muito grande Ah, beleza Aí, aí eu tava pensando também Tá, a gente vai colocar aqui em cima algumas coisas E aqui, ó Nessa parte eu acho que também seria legal de colocar algumas coisas Daquelas que a gente vai pôr lá em cima, tá ligado? Ah, sei Eu vou colocar aqui na frente, ó Deixa eu aumentar um pouquinho a terra Deixa eu aumentar essa terra até aqui E coloca uma ou duas Duas daquelas aqui também, na frente da porta Ah, vai ficar maneiro Vai ficar muito massa Vai ficar massa O bom é que a galera não tá entendendo nada Eu não vou dar spoiler agora Porque vai ser um bem legal que a gente vai fazer ali em cima Aí, assim, ó Daí coloca um pilar no meio Fica dois aqui, dois aqui É, acabou assim Ah, fechou então Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar mais uma camada aqui em cima Porque senão o baú bem em cima não vai abrir, né? Daí a gente coloca a escada nessa parte aqui Beleza Eu vou fazer o seguinte Enquanto você quebra aí pra adiantar Eu vou pegar madeira pra gente fazer os baús Porque eu tô sem madeira também Tá, tá ótimo Tô sem tudo Aqui Deixa eu ver Eu tô pensando aqui qual que será As paredes dessa parte Porque não seria se eu vou deixar com pedra e tal É, seria legal colocar tipo alguma coisa decorativa Pode ser, sei lá Pedregulho Sabe aquela pedra Tijolo de pedra? Aham Só que aí vai bastante pedra Tem que cozinhar elas e tudo mais É, eu vou jogar na fornalha lá Que dá É, show de pé fica bom Eu acho que fica da hora Aí eu voltei aqui, galera Olha só Enquanto tava terretendo tudo O Mano, ele não para Ele fez esse negócio aqui Produção ninja A produção ninja aqui Que eu sei que a gente vai fazer no próximo episódio O que que significa isso Se você já sabe o que significa isso aqui Ó, comenta aí Eu vou ver quem vai acertar E olha só, mano Anoiteceu de novo É, de novo De novo, de novo Tem um creeper também aqui Socorro Nossa, dois Olha lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele correu pra lá Eu nem vou ficar perto Ele tá lá e rodeando a tua casa Eu vou tentar matar ele Calma aí Tá, toma Cuidado Ele sai de dentro da garagem Ai, ele tá vindo pra surgir mim Cuidado É o filho da mãe Sai de perto da minha casa Sai, 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 sai Sai, sai, sai Chegou, não vai Pronto, matei Boa Nossa, isso porque tipo Nem tinha anoitecido há muito tempo Eu tava desse jeito Meu Deus do céu Enfim, galera A gente derreteu aqui as pedras Eu peguei mais um pouco de pedregulho E... Bora que bora Deixa eu Entrar afetando aqui Eu já vou ir dentro Contornar as paredes Com um tcheco de pedra Olha, eu fiz outra picareta E eu tinha uma ainda no inventário Meu Deus, tô com duas picareta Nossa Às vezes Às vezes Tipo Na minha série Eu tô procurando item Às vezes o item tá no meu inventário Uma vez aconteceu com o diamante Eu tava procurando diamante nos baús Eu Cadê meus diamantes? Cadê meus diamantes? Nós tudo Tava no meu inventário É igual quando você procura o celular na mão É É É Já Tipo Tava com o celular na mão E eu procurando o celular Também tem uma vez Que eu coloquei Tipo a carteira embaixo do braço E aí eu olhei dentro da bolsa A carteira não tava dentro da bolsa Daí eu fiquei desesperada Aí eu levantei os braços da carteira Que eu ia no chão Aí eu Nossa Caraca Tipo Era comum Antigamente Você colocar Tipo um lápis Sua caneta Sua caneta Na orelha Na orelha, né Aham Tem que ficar procurando Sim Mas agora Já tá na situação do celular na mão Celular na mão Pra ser meu nível Tem que ficar na mão Que já faz parte do corpo Aqui eu vou ter que quebrar Um bloco pra frente, né Em cada uma aqui Deixa eu ver Não, eu já quebrei Ou já tá preparado já Então já posso colocar Aham Ah, beleza Outra coisa É Tipo Vou trocar essas pedras aqui também Pro tijolo Tipo Aqui é onde eu tô quebrando, ó Ah, sim Atrás Sim, sim Sim, sim, né Beleza Quebra aqui Ai, queria ter uma pequena de toque suave Porque eu já pegava as pedras prontas Já Ah, verdade Ele é ótimo Muito bom Tá Tamo quase terminando Sim Eu vou te ajudar aqui 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 Quebrou Quebrou? Não Era de Eu tenho Ai, não, aqui Se quiser eu faço outra Pode fazer Deixa eu fazer aqui Peraí Nossa, eu tô com Meu, eu tô com tipo Três Pá, velho Dá onde? Ai, eu acho que foi os inscritos Que jogaram pra mim, ó Tomo Acaba com essas Críticas Essas situações Também, ó Três pá pra você Não fica a vontade Ah, mas três pá Quebrando já É, eu acho que se juntar todas Dá uma zerada Aí, eu já juntei todas De uma zerada Aí, boa Agora é só botar os baúzinhos, né? Deixa eu pegar aqui os baúzinhos É Vou pegar aqui os Baús Baús ítios aqui Também Botar ali Beleza E Boa E essa 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 parede que vai ficar de terra Pra Deixar aí Como é que se fala É a montanha, né? Pra tá É Assim, eu achei que ficou legal Assim É, eu também achei que ficou da hora Aí, a única coisa que eu mudaria Que era só o chão Que depois eu vou fazer o quadriculado Porque eu tô sem os itens ainda Aham É, eu só mudo o chão depois Acho que Aqui é o quê? Aqui é chão? Fica legal porque a gente põe uma caverna, né? Ah, aqui eu dou pra quebrar aí Só se quiser Põe pedra Põe pedra aqui Liza, pedra lisa É, pedra lisa, né? Beleza É Deixa eu colocar aqui a pedrinha lisa Aí A porta A porta dali, lógico Tem que ser de pinheiro Eu tenho aqui, eu vou fazer Ah, tá, beleza Tem que ser de pinheiro Ah, ficou arrumadinho Aí, galera O que a gente quis Tipo, que o O Manny deu como ideia Foi que fazia a sala de baú Dentro da montanha Como se fosse lá dentro mesmo E tem outra ideia também Bem legal que ele deu Pra gente fazer um paranauê aqui em cima Só que isso vai ficar mais pra frente Pro episódio não ficar Tão grande E eu acho que terminamos, né, Manny? É, eu acho que sim Essa parte que tá concluída já Terminamos a nossa Salinha de baú Que eu só vou fazer os reparos no chão Quando eu tiver os itens Eu tenho que procurar Polvo Lula Sei lá Como é que se chama Enfim Procurar de uma Ah, não Mentira Enfim Galera, deixa o like Que é muito importante Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreva no canal Se você não for inscrito E também no canal do Manny Que vai tá aqui na descrição E dá um chope pra galera Valeu por participar Valeu, galera Muito obrigado Cassio, por ter convidado É nóis E é isso aí, galera Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau